Caminhando na Praça Cívica Natal RN Hora de ir pra casa Muita gente hoje aqui 12 horas e 5 minutos Terminou o desfile A galera tá aí Praça Cívica aqui na cidade 7 de setembro Muita gente aqui na pracinha Todo mundo quer sair de uma vez O moído agora pra sair de carro aqui Vai ser tumulto, viu? Todo mundo quer sair Olha aí Olha um monte de gente que vem aí 7 de setembro Esse ano deu muita gente aqui no desfile Foi muito bonito Tem um vídeo completo aí no nosso canal, galera Vale a pena você visitar Palácio dos Esportes Bichalma Maranhão O sol hoje tá tenino, viu? Mas o pessoal veio todo aí Assistiram o desfile até o final O bicho vai pegar agora na hora de todo mundo ir embora, né? Olha aí, ó O rapaz do Pelúcia Que a gente vai Sair aqui ao lado do Nordestão Supermercado Nordestão E o engarrafamento ali tá pesado já Olha a quantidade de gente aí, ó Quero ver esse povo tudo saindo agora Com os seus carros O tumulto que vai dar Que muita gente Veio de carro aí, né? Tô indo aqui Procurar onde eu estacionei a moto Mas eu consegui uma vaga aqui na Deodoro Olha aí como é que tá o trânsito aqui na Deodoro Olha só Vamos embora Filmar pra vocês ali até onde conseguir estacionar Chegando aqui na Deodoro Deodoro da Fonseca Aqui, ó Olha o trânsito, olha o trânsito O trânsito hoje tá maluco, galera Mas tá com fome, tem um franguinho assado ali, ó Olha a loucura aqui pra gente voltar pra casa agora Acho que aqui é bairro de Tirol Deixa eu confirmar ali naquela placazinha ali Não, aqui é Cidade Alta Na Rua José Pinto Rua Coronel José Pinto Cidade Alta E aí E aí E aí Obrigado.